Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Ao final desta quarta-feira, nossos corações se unem em oração E no Salmo 30, versículo 2, fazemos nossa oração Senhor, eu ponho em vós minha esperança Que eu não fique envergonhado eternamente Porque sois justo, defendei-me e libertai-me Toda a nossa esperança está em Deus Após as batalhas deste dia O nosso coração repousa nele Porque temos esperança E sabemos que não seremos envergonhados eternamente Porque Deus nos prepara o céu E assim queremos viver nele e por ele Todos os dias de nossa vida Iniciemos esta oração da noite Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Anjo da guarda Minha doce companhia Não me desampare Nem de noite Nem de dia Até que me entregues Nos braços da Virgem Maria Sob a proteção de nosso anjo da guarda Ao encerrar os trabalhos deste dia Ouçamos a palavra de Deus Leitura da carta de Judas Versículos de 1 a 4 Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago Aos eleitos amados em Deus Pai E guardados para Jesus Cristo A vós, misericórdia, paz e amor em abundância Amados Estando todo empenhado em escrever-vos a respeito da nossa comum salvação Senti a necessidade de mandar-vos uma exortação Afim de lutardes pela fé que foi transmitida aos santos uma vez para sempre É que se infiltraram certas pessoas Das quais, desde há muito, estava escrito o seguinte juízo Ímpios que mudam a graça de nosso Deus em libertinagem E negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo Palavra do Senhor Graças a Deus Iniciamos nesta noite A leitura da carta de São Judas Este é o Judas Tadeu, irmão de Tiago Eles são parentes de Jesus Há uma pequena carta que está no Novo Testamento É o penúltimo livro do Novo Testamento E aqui nós encontramos, logo no início da carta, uma saudação Que São Judas faz Misericórdia, paz e amor em abundância Isto são frutos de quem crê em Jesus Cristo Porque recebe de Deus misericórdia Porque encontra nele verdadeira paz Que não é como a paz do mundo E pode viver no amor Amor que é caridade Amor que Jesus ensinou na cruz Qual é o pedido que São Judas faz no início desta carta? Que a comunidade possa lutar Para permanecer na fé Que foi transmitida pelos santos Ou seja, que foi transmitida pelos apóstolos E esta luta significa defender e permanecer nesta fé Já no início da igreja Nós tínhamos muitas opiniões contrárias À verdade anunciada pelos apóstolos Estas opiniões e escolhas contrárias à fé verdadeira Significavam uma heresia Uma escolha errada E aqui São Judas defende esta fé E pede que a comunidade possa lutar Por esta fé que é transmitida pelos santos Porque há um grupo de pessoas Que acabou por mudar a graça de Deus Ou seja, que decidiram pela libertinagem E não pela liberdade em Jesus Lembremos que ser livres em Jesus Não significa fazer tudo aquilo que nós queremos Porque nem tudo nos convém Tomemos como exemplo De que eu sou livre para agora ingerir um veneno Mas me convém ingerir veneno? Não Tudo que nós vamos fazer deve ter responsabilidade E devemos decidir em Jesus Isto é a verdadeira liberdade Tudo o resto Querer fazer tudo o que vem à mente Isto é uma libertinagem E nos afasta de Cristo Que ao final deste dia Saibamos fazer um exame de consciência Se de fato vivemos na liberdade de Cristo Ou na libertinagem Que nos leva ao pecado e à morte Nesta quarta-feira Unidos no amor E inspirados na promessa de Nossa Senhora A Santa Matilde Rezemos as três Avemarias Pedindo a perseverança final Até o último dia de nossas vidas E que Maria, Nossa Mãe Nos livre de cair em pecado mortal Pelo poder que o Pai Eterno te concedeu Ó Maria, rezemos Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pela sabedoria Que Deus Filho te concedeu Rezemos Ave Maria, cheia de graça Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pelo amor que o Espírito Santo Pelo amor que o Espírito Santo te concedeu Rezemos Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Por vossa conceição imaculada Ó Maria Purificai nosso corpo E santificai nossa alma Oremos Ó Deus, que iluminais a noite E fazeis brilhar a luz Depois das trevas Concedei-nos passar esta noite Livres do tentador E ao raiar um novo dia Dar-vos graças Em vossa presença Isto Vos pedimos por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor Jesus Cristo Esteja contigo Para te proteger Esteja à tua frente Para te conduzir E atrás de ti Para te guardar Olhe por ti Te conserve E te abençoe Nesta noite Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça Para sempre Amém Com Deus Com Deus me deito Com Deus me levanto Com a graça divina Do Espírito Santo Abençoada a noite A você E sua família Boa noite Meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite Meu Jesus Boa noite 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 A CIDADE NO BRASIL